Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. O assunto de hoje é equações do segundo grau. Nós vamos ver a partir de hoje uma série de videoaulas sobre equações do segundo grau. E na aula de hoje veremos apenas os conceitos básicos, os conceitos iniciais sobre equações do segundo grau. Vamos lá! Bom, uma equação é dita de segundo grau quando ela se apresenta nessa forma, ax² mais bx mais c igual a zero. A gente chama essa forma de forma reduzida ou forma geral da equação do segundo grau. E ela é dita do segundo grau porque o maior expoente da incógnita é 2. Se o maior expoente da incógnita é 2, é claro que aí trata-se de uma equação de segundo grau. E para identificar a incógnita, que no caso aqui é o x, o que tem que acontecer? A gente tem que observar o expoente. Se o expoente 2 estiver sobre aquela letrinha, aquela letrinha representa a incógnita da equação. Então, o x aqui é a incógnita. Esse x pode ser substituído por qualquer outra letra. A gente pode usar o m, o n, o y, qualquer letra. É claro que é sempre bom não utilizar o a, o b e o c porque vai confundir com os coeficientes que aqui aparecem. No caso, o a é um coeficiente numérico, o b também e o c também. Ou seja, eles representam números. O a é um coeficiente do x², da incógnita elevada ao quadrado. Ou seja, ele está sempre ao lado desse x². O b é um coeficiente de x. Ele sempre vai aparecer aqui ao lado desse x elevado a 1. Da incógnita elevado a 1. E o termo c é chamado de coeficiente independente. É o termo independente. Eu costumo dizer para os meus alunos, para fazer uma associação, de que ele é o cara. Se ele apareceu sozinho, é porque ele não depende de ninguém. Já o a e o b, eles dependem do x², o a, no caso, depende do x², e o b depende do x, ok? Para melhorar o entendimento, vamos ver alguns exemplos aqui. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau na incógnita x. Observe bem que o expoente 2 está sobre essa letrinha x. Então, ela é de segundo grau na incógnita x. O termo a está ao lado do x². Então, subtêncio aí que tem o número 1. Então, o termo a é 1. O termo b ao lado do x, tá? Nesse caso, é menos 5. E o termo c é independente. Ele é o cara. Está aqui sozinho. Mais 6. Então, o termo c é mais 6. Observe bem que essa equação aqui, ela tem os três termos diferentes de zero. Quando os três termos de uma equação de segundo grau são todos diferentes de zero, significa dizer que ela é uma equação completa. Então, aqui trata-se de uma equação de segundo grau completa, tá? Outra aqui, ó. 6m² menos m menos 1 igual a zero. Observe bem que a incógnita agora é m, não é o x, certo? A incógnita é m. Aqui é uma equação de segundo grau, a incógnita é m. Termo a está ao lado de m², é 6. Termo b é coeficiente do m, então é menos 1. E o termo c é um termo independente, é o cara. Estava sozinho também é menos 1. Aqui também temos a, b e c, todos diferentes de zero. Trata-se de uma equação de segundo grau completa, tá? Outra, y² menos 36 igual a zero. Termo a fica ao lado do y². A incógnita agora é y, então o termo a é 1. Termo b é o termo que aparece ao lado do y sozinho. Nesse caso não apareceu, ó. Quando aparece o bitente que é zero. E o termo c é independente, aparece sozinho lá, ó. Menos 36, tá? Observem bem que aqui nós temos um termo igual a zero. Nem todos os termos são diferentes de zero. Eu tenho um termo igual a zero. Se é igual a zero é porque está faltando. Se está faltando, a equação não é mais completa. Ela passa a ser incompleta. É uma equação de segundo grau incompleta. 2w² igual a zero. A incógnita da equação agora é w. O termo a está ao lado do w², no caso é 2. O termo b não aparece e o termo c também não. Então, b é zero e c também é zero. Bom, se pelo menos um termo é zero, significa dizer que ela não é completa. Ela é incompleta, tá? Então, desses quatro exemplos, duas apresentam todos os termos diferentes de zero. Significa dizer que são equações completas. E duas delas apresentam pelo menos um termo igual a zero. Quer dizer que aquele termo está faltando. se está faltando, ela é incompleta, ok? Recapitulando. Para que tenhamos equações de segundo grau, ela deve ser apresentada na forma reduzida a x² mais bx mais c igual a zero. Os termos a, b e c são coeficientes, numéricos. O x, nesse caso, é incógnita, porque sobre ela está o expoente 2. Então, ela é uma equação de segundo grau na hipócrita x. O a nunca pode ser zero, porque se o a for zero, ela deixa de ser a equação de segundo grau. O a é coeficiente de x², vai estar sempre dependendo desse x². O b é coeficiente do x, vai depender sempre do x. E o c é um coeficiente independente, vai aparecer sempre sozinho, tá? Observem bem nesses exemplos, que temos dois tipos de equações aqui, equações completas e equações incompletas. Se todos os termos forem diferentes de zero, elas são completas. Se tiver pelo menos um termo igual a zero, elas serão incompletas, ok? Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal para acompanhar toda a sequência de videoaulas sobre equação de segundo grau, ok? Tchau, até a próxima. Valeu! Tchau, até a próxima.